E se no sábado a revitalização da rua 15 de novembro, a ação pretende transformar a via num shopping a céu aberto. Vem com a gente, reportagem, notícia na tela. Esta imagem vai mudar. A partir de sábado, a rua 15 de novembro, uma das vias mais antigas da cidade começa a ser revitalizada. O projeto foi elaborado pelo SEBRAE e vai ser executado pela Secretaria de Obras. Nesta primeira etapa estão previstas a limpeza da via e dos passeios e a troca de bancos e lixeiras. O trabalho começa no sábado, às duas horas da tarde, aqui no início da rua 15 de novembro, próximo à Fundação Cultural de Blumenau. As equipes de serviço vão utilizar dois caminhões de alta pressão para lavar a via e os passeios. A previsão é que o trabalho de limpeza seja realizado em três ou quatro semanas. E durante este período, o trânsito no local vai ficar em meia pista. Por isso, até nós optamos por trabalhar aos sábados, a partir das 14 horas, no domingo, o dia inteiro. E durante a semana, iremos trabalhar à noite, a partir das 8 horas da noite, a partir das 20 horas. Então, esse serviço será feito fora do pico, fora do horário de trânsito. O comércio de Blumenau aprovou a iniciativa. CDL, Cinde Lojas e Fecomércio vão financiar a obra. Mas apenas 25 lojistas da região aderiram ao projeto, que pretende transformar a rua num shopping a céu aberto. O importante que esse grupo está procurando é criar novas opções na rua 15 para trazer, obviamente, mais negócios para as suas empresas. Então, isso inclui, inclusive, treinamento para o proprietário, para os funcionários, tornar a rua 15 uma nova rua 15. Aí a informação do Jornal Meio Dia, que tem mais espaço para você.